Nós já estamos finalizando os planos do carnaval de todas as unidades que pertencem aqui ao CPR1. Ontem tivemos uma reunião com o subcomandante da polícia, onde o efetivo da polícia militar, o efetivo normal, trabalhará no carnaval e o efetivo que está no segundo dia de folga será escalado na diária operacional para trabalhar no carnaval, no período do carnaval. Nós também iremos pedir reforço da cidade de Natal, da região de Natal, do CPM e lá do CPC para aumentar o efetivo da cidade de Apudi, que é o maior carnaval que nós vamos ter, como também o de Areia Branca, que também é um grande carnaval. Então, cada dia desses nós iremos trabalhar em Apudi e em Areia Branca, com aproximadamente 100 policiais militares, porque são os maiores carnavais. Mas em todas as cidades, das 50 cidades do CPR1, nós iremos ter acréscimo de policiamento através da diária operacional para que possamos garantir a segurança das pessoas. Sabemos que, embora não tenhamos carnaval público em algumas cidades, mas aumenta o número de pessoas, de pessoas bebendo. É um feriado, as pessoas estão no dia de feriado e com certeza tem um acréscimo de pessoas e todas as cidades serão contempladas com o aumento do policiamento. O governo irá pagar, nós iremos escalar, o efetivo será escalado pela polícia militar e o governo irá pagar as diárias operacionais. Três diárias para cada policial militar que trabalhar extra no carnaval. O efetivo que virá de Natal, ele vai receber uma diária a mais, porque vai viajar. Então, se trabalham quatro dias, receberão 12 diárias, mais uma pelo transporte que vem. Então, o governo vai pagar a diária operacional e a gente vai operacionalizar aqui esse trabalho de aumento do policiamento para que garante. Nós sabemos que o carnaval, assim como eleição, assim como Mossoró Cidade Junina, nós não temos condições de manter apenas o efetivo normal de serviço. O efetivo normal de serviço é para o dia a dia. Então, há festas, grandes eventos e a polícia militar deve estar presente e precisa estar presente para garantir a segurança das pessoas. Não tem condições de fazer isso apenas com o efetivo normal de serviço. Então, esse é a crescima, a polícia vai escalar. Esse é o entendimento do comando geral da polícia militar. Vai escalar e pagar a diária operacional.